O parlamentarista de economia Vinícius Torres Freire analisa o crescimento do país no governo Dilma. A economia do Brasil não ia tão mal desde 2009, quando o país sofreu os efeitos da crise que explodiu em 2008, lá fora. Mas esse foi um ano excepcional e a gente logo se recuperou. Na verdade, a economia do Brasil não andava tão devagar desde 1998, faz mais de 16 anos. A gente soube hoje disso porque saiu o resultado do crescimento do PIB em 2014, isto é, o número que conta de quanto foi o aumento da produção, ou da renda, a mesma coisa, no país em um ano. A economia cresceu 0,1%, praticamente nada. Como a população cresce, na prática e na média, a gente ficou mais pobre. Assim, a gente ficou sabendo também como foi o desempenho da economia nos anos do primeiro do governo de Dilma Rousseff. O crescimento médio foi de 2,1% por ano. Foi um resultado pior que o dos anos FHC, quando a média foi de 2,5% ao ano. Muito pior que o dos anos Lula, quando a gente cresceu 4,1% ao ano. Nos tempos recentes, o crescimento dos anos Dilma só foi melhor que nos tempos de Collor, quando a gente regrediu, andou para trás. O PIB, claro, não diz tudo nem sobre a situação da vida material da gente. O país cresce menos agora, mas ainda está melhor que nos anos FHC, em termos de nível de renda, de salários, de desigualdade. Mas o Brasil parou de melhorar no primeiro governo de Dilma. Este ano de 2015, a economia vai encolher. Em 2016, se tudo der certo, a gente apenas recupera o prejuízo deste ano de 2015. Como resultado, o país vai ficar três anos parado na mesma, de 2014 a 2016. Isso é resultado de uma política econômica muito ruim do primeiro governo de Dilma, que levou o governo a Pindaíba, que levou o país a gastar muito lá no exterior, que levou a maior empresa do país a Petrobras, quase a ruína, que desorganizou a produção de energia elétrica, enfim, que cometeu muitos erros e não fez nenhuma reforma para melhorar a eficiência do país. A gente vai pagar o preço neste segundo mandato de Dilma. Vai haver desemprego, perda de renda, perda de capacidade de aumentar programas sociais e investir em obras, em escola e em hospital. Dilma Rousseff pegou um país mais ou menos arrumado, mas perdeu o primeiro mandato, desarrumando muita coisa. E na melhor das hipóteses, vai perder o segundo mandato, consertando o que fez o seu primeiro governo. Boa noite. Boa noite.